Olá a todos, bem-vindos a mais um Manager Tips. Hoje venho-vos falar aqui um bocadinho de algo que me criou alguma curiosidade e interesse e que foi falado por um dos nossos CEOs aqui da Fatorial, Bernard, que é uma pessoa que tem imensa experiência na área e que eu achei que as suas ideias eram uma mais-valia para vos trazer hoje aqui. Ele fez-nos esta pergunta. O que é que é mais importante? Fazer certas as coisas ou fazer as coisas certas? E nós ficámos admirados e ao olhar. E então ele dizia-nos, no nosso dia-a-dia existem muitas pessoas lá fora com opiniões muito fortes, opiniões sobre como fazer certas as coisas. Pessoas com anos de experiência, gurus, profissionais séniores, experts, evangelizadores, influenciadores, até apresentadores de TED que têm opiniões muito fortes como fazer certas as coisas, como fazer corretamente as coisas. Mas e há cerca das coisas certas? Há cerca do que é que vamos fazer a seguir? Aí estamos um bocadinho sozinhos. E era isto que ele nos falava. É aí que realmente estamos sós. É aí que realmente não temos muita ajuda. Só nós podemos saber. Esta é a realidade. Aqui entre nós, o que fazemos a seguir, muitas vezes, pode não ser como se fazem corretamente as coisas. Mas pode ser o que nos vai levar até às coisas certas. Eu vi muitas pessoas novas, inexperientes, dizia ele, ingénuas, que às vezes chegavam mais rápido às coisas certas do que as pessoas que já tinham muitos anos de serviço, pessoas com muita experiência. Se nós nos lembramos da primeira versão dos produtos e serviços que hoje tão bem conhecemos, como por exemplo a Apple, o iPhone, ao princípio até nos dá vontade de rir, não? O primeiro computador, como funcionavam, como eram esteticamente. Mas a realidade é que foram criados, funcionavam de uma maneira ou de outra e dava para crescer e para aprender com todas estas invenções. E hoje em dia são aquilo que são. Talvez durante esse caminho houve pessoas que não fizeram certas as coisas, mas que fizeram as coisas certas. E é aqui que nós devemos pensar realmente. Nas empresas, no nosso dia-a-dia, vamos sempre encontrar aquelas pessoas que nós chamamos... As pessoas não. As pessoas que acham que sabem tudo acerca daquilo que devem fazer, do seu papel, da área da empresa onde estão, da própria empresa. Aqueles que sabem todos os dias como tornar o trabalho mais eficiente, mais profissional. Aqueles que usam muitas palavras, muita estratégia e comunicação. E que criam muitos projetos e querem coisas melhores todos os dias. Existem muitas pessoas assim. Mas será que essas pessoas são aquelas que fazem as coisas certas? Nenhum deles vos posso dizer que se vai dar ao trabalho de mexer quando for necessário. Porque estão padronizados. Nenhum deles, para mim, é a coisa certa. E era isto que o Bernardo nos falava no outro dia. E eu achei extremamente importante. Porque realmente as coisas certas são aquelas que vamos fazer hoje. São aquelas que realmente nós pensamos, nós trabalhamos, nós achamos que se pusermos em prática vão ter sucesso. Essas são as coisas certas. São aquelas que nós colocámos compromisso. São aquelas que nós achamos que realmente vão ter sucesso. São, na realidade, aquelas coisas que dão sentido ao porquê de estar aqui. Dão sentido ao porquê de estar aqui em primeiro lugar. E então, as coisas certas são para pessoas corajosas. Para aqueles que agarram a vida com as duas mãos e que vão em frente. Para os decisores. Para os fortemente motivados. Para os criativos. Para as pessoas que querem mais e mais e arriscam no dia a dia. Essas são as pessoas que fazem as coisas certas. E são estas coisas certas, o que é fazer estas coisas certas, apesar de, às vezes, nem sempre fazemos o que é corretamente ideológico, que nos levam a fazer realmente as coisas certas. Portanto, estas pessoas são a nossa responsabilidade. Porque se nós somos gestores, se somos pioneiros, também nós somos assim. Parte de nós realmente encontramos estas pessoas no nosso dia a dia. E então o Bernardo terminou dizendo-nos, vão procurar essas pessoas. E eu acho que faz todo o sentido. E vocês, tenham um excelente dia.